Então, a minha tatuagem tem uma história Essa aqui é uma dança É uma dança do grupo de dança Afro-Sul Hoje é o Afro-Sul do Omode No qual eu fiz parte durante muitos anos da minha vida Uns 12 anos, mais ou menos E essa dança se chama Aláfia E a partir da dança, o meu pai fez um desenho Fez uma caricatura, né? Do final da dança Então, essa aqui é uma homenagem Tanto ao grupo de dança, que me fez pessoa Quanto ao meu pai, que também me fez pessoa E seu nome é? Meu nome é Bieta E seu trabalho é? Eu sou DJ, aqui eu estou atuando como DJ Mas eu sou produtora de moda também Ah, legal!